Música O Coloque Educacional Educom já está fazendo história na Universidade Federal de Sergipe. É a décima primeira edição e ele vai diretamente em um dos eixos de preocupação que o professor Angelo Antônio e o professor Iara Campelo, o reitor e a vice-reitora, tem em relação à Universidade. O importante papel que a Universidade tem que ter na educação e no papel da educação como transformadora de uma sociedade. O que nos interessa no Coloque, fundamentalmente, são duas coisas. Primeiramente, divulgar as pesquisas sobre educação, oferecer para os professores, não apenas de Sergipe e de todo o Brasil, aqui tem Gauchos, tem Paulistas, etc. Oferecer uma oportunidade de conhecer o que se faz na pesquisa em educação. E o outro objetivo é a democratização desse tipo de coloquio. Este é um coloquio em que participam, ao mesmo tempo, pós-doctores, doctores, mestres, etc. E graduandos, em particular, alunos da UFIS, que acima de vários departamentos, não apenas de educação, que acima de uma oportunidade de apresentar um trabalho seu em uma coloquia internacional, que é bom pela formação. Já é o quarto ano que eu participo e eu vejo como uma oportunidade de você poder experienciar novas relações, novas discussões. É uma maneira também que nós temos de poder estar em contato com outras produções, de outros pesquisadores, de outros lugares, não só de outros estados, mas de outros países também. E eu acho que nesse espaço de atuação que é o nosso, que é a educação, eu acho isso muito importante. Você está trocando informações, trocando conhecimento. E eu vejo o Congresso não só como um momento de construção de conhecimento, mas é um momento de você estar em contato com outras pessoas, outras culturas. Eu acho isso importante em qualquer área, porque desenvolve em nós tolerância, respeito ao outro, as diversidades culturais também. Eu acho um momento ímpar. Nós vivemos um momento em que a educação tem sido questionada, em que fundamentalistas têm avançado sobre a sala de aula, e ter espaços como esse é algo extremamente saudável para uma universidade. E uma coisa que eu acho muito bom, nesse evento especificamente, é a grande abertura que há para pesquisadores iniciantes participarem. Então, alunos de graduação, alunos de mestrado, têm um contato muito próximo com pesquisadores de relevância, pesquisadores experientes da sua área. Isso é sempre muito positivo. Habitualmente, a gente pensa, tanto desde a estruturação de cursos, quanto a forma de intervenção dos agentes da educação, nos modelos tradicionais e disciplinares, onde cada um fica na sua caixinha, no seu espaço, sem haver grande processo de interação. A Universidade Federal do Sergito tem trabalhado fortemente nisso, na mudança das estratégias curriculares, em alguns modelos especiais, onde se quebram as barreiras das disciplinas. Então, o Educom é um evento que une todas as áreas, ele é interdisciplinar, apesar de ser um evento em educação. Todos os anos nós temos muitas inscrições gratuitas, nesse de agora foram 1.800 inscritos, gratuito, e 759 trabalhos, dando oportunidade para todo o Brasil para ter esse momento de integração intelectual. Tchau, tchau.